na sequência vamos descer agora pra praça de máquina aí descida da praça de máquina aqui na descida tem a maca e a maca a gente não deseja usar ela mas tem que ter né precisa ter a maca agora vamos descer pra praça de máquina da embarcação escada descemos agora pra praça de máquina mas antes de chegar na praça de máquina tem aqui um salão que antecede a praça de máquina aqui um salão tem aqui um freezer pra guardar os alimentos nós temos aqui os tanques de combustível os tanques de armazenamento diesel tem que 2 boreste 7.900 litros diesel tem que central aí tem que 1 960 litros 9.600 litros aqui temos tem que 2 de bombordo 7.900 litros também estamos aqui a bancada de oficina máquina de solda aqui ó os EPIs da embarcação aí ó marcada do torno aqui ó marcada aí as ferramentas estão guardadas aí ó a leixeira da praça de máquina aí ó feita artesanalmente feita artesanalmente aqui esses tanques de tampa marrom são os tanques de óleo diesel tem que 3 bombordos 5.200 litros aqui tem um ponto da água pra fazer limpeza aqui na parte do salão nós temos um total aí de 44 toneladas de óleo diesel é a carga do óleo diesel do bar da embarcação agora nós temos aqui também um lugar de colocar água potável agora sim passamos pra praça de máquina começando aqui do motor MCP de bombordo MCP de bombordo ali é o tank hidráulico de tocar os equipamentos hidráulicos aqui é a selenode do leme selenode e aqui nós temos o motor proteção das correias motor Scania 320 HP que é o painel do motor MCP de bombordo aqui a reversão 5.5 por 1 e aqui é o MCA e aqui é o MCA de bombordo MCA de bombordo o painel dele está aqui o MCA de bombordo um MWM de 4 cilindros nós temos aqui nós temos aqui o gerador de 40 KVA que é tocado por esse motor MCA de bombordo a mesma coisa a mesma coisa é no lado de Boreste o lado de Boreste é o mesmo motor também que é de bombordo tem de Boreste aí Scania 320 também painel aí MCP de Boreste aqui é o painel de interruptores aqui é a bomba de incêndio bomba de incêndio nós temos aqui o carregador de bateria e temos aqui o banco das baterias o banco das baterias essa aqui é a bateria dos aparelhos está aqui o outro motor que é o motor MCA de Boreste a mesma coisa do bombordo é 40 KVA também agora vamos aqui para o painel principal é isso aí esse é o painel principal da embarcação nós temos aqui a parte da água doce esse de tampa azuis água tem que um Boreste 4.700 litros e aqui mais atrás temos mais tanques água tem que dois Boreste 13.300 litros aqui é o leme máquina do leme os pistões do leme esses pistões do leme esses pistões do leme aqui a água de bombordo nós temos aqui o estrado da embarcação é esse aí é todo laranja misturando tudo maranja aqui o eixo temos aqui o hidroforro um e dois hidroforro nós temos também água tem que um bombordo 4.700 litros e assim concluímos concluímos mostrando a praça de máquina aqui são as câmeras da praça de máquinas praça de máquinas e espero que ficou legível espero que tenha ficado legível aqui tem a saída de emergência saída de emergência correspondente essa escada de emergência aqui que dá acesso ao convés sair pela gaiota acesso ao convés hidráulico 250 litros então são esses que mostram a embarcação mar frio espero que tenha ficado legível aí o vídeo